Nós, enquanto empresários, nós temos que, vamos dizer assim, temos que ir se adaptando ao mercado. Eu acredito que daqui a um ano, dois anos, a nossa realidade vai estar bem diferente. E falando de mercado, como é que você avalia o mercado lá regional que você está e o mercado em relação ao Brasil, que você deve também ter algum conhecimento e conversa com outros empresários? O que são os desafios locais que você tem na gestão condominial? O mercado está mudando muito. Eu acho que nós tivemos essa pandemia e essa pandemia parece que ela foi um acelerador para as mudanças em todos os sentidos. Nós tivemos processos tecnológicos que eles foram avançados, inclusive de forma jurídica. Nós tivemos, por exemplo, a Assembleia Virtual hoje é legalizada. Pode fazer, não tem problema nenhum. Quando iniciou a pandemia, tivemos que trabalhar em cima de decreto federal, que foi a lei que ficou até em outubro de 2020, mas, consequentemente, depois foi sancionado. O condomínio que quiser fazer Assembleia Virtual, ele pode, sem problema nenhum, porque está legalizado. E muitos aplicativos começaram a surgir, automação de processo. E isso só quem ganha, principalmente, é o condomínio, o cliente em si. Porque a tecnologia tem a facilidade de entregar um resultado mais rápido. Nós, enquanto empresário, nós temos uma dificuldade do ponto de vista de investimento, de tempo e financeiro, para qualificar e investir em equipamentos para poder atender o cliente. Na grande maioria das vezes, a gente não consegue repassar isso para o cliente, porque o cliente tem um entendimento que a tecnologia minimizou seus preços. Você, enquanto empresa, você minimizou seus custos. E minimizando seus custos, você não tem por que repassar esse custo para o cliente. E, consequentemente, em cima disso, você tem uma realidade que é o quê? O mercado mudando. Temos parte do público que são completamente, vamos dizer, interessado, apto à tecnologia. Temos grande parte da velha guarda que nem usa nem o WhatsApp, não quer ver. Mas nós, enquanto empresário, nós temos que ir se adaptando ao mercado. Eu acredito que daqui a um ano, dois anos, a nossa realidade vai estar bem diferente. À medida que o processo vai evoluindo, a tecnologia vai trazendo mais facilidade, as pessoas vão, vamos dizer assim, vão aceitando de maneira mais fácil. A exemplo da questão de portaria virtual. Portaria virtual, nós começamos em 2016, fomos pioneiros em Recife. Além da administradora, você tem uma empresa de portaria virtual? Temos, sim. Temos uma empresa de portaria virtual. E começamos ela em 2016. Em Recife, nós fomos pioneiros com o serviço de portaria virtual. Certo? Bacana. É, estava raro. Para você ter ideia, vamos botar, porque nós começamos no final de 2016. Tá. 2017 a 2022, nós já atualizamos nosso sistema quatro vezes. Poxa. E olha que no meio aí, nós tivemos dois anos de pandemia. Se não tivesse, a gente teria que ter atualizado mais, né? Porque os equipamentos, eles vão, e o cliente cobra, né? A gente fazia leitura biomédica, fazia uma tagzinha de botar, agora o cliente quer a leitura facial, entendeu? E aí a tecnologia, ela vem chegando e vem cobrando, que a gente vá se adequando a essa realidade, né? E somado a isso, vem exatamente o seguinte, a minimização de custo, que é o que o cliente busca, né? Sim. Sempre, sempre. Agora, existe um alerta aí, porque, tipo, o empresário, ele tem que saber precificar o preço dele, porque termina, quando ele menos espera, é o seguinte, ele tá no vermelho e tá falido, né? Tá pagando pra trabalhar. Exatamente. 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 Exatamente.